Hoje a gente vai estar vendo a lista da segunda semana sobre redes neurais e reto-propagação e a ideia é dar uma primeira introdução para vocês que nunca chegaram a mexer com TensorFlow ou que estão um pouco ferrujados com redes neurais, só para colocar um pouco a mão na massa para facilitar nas próximas semanas quando a gente for criar os nossos modelos para processar a linguagem natural propriamente dita, então aqui são mais uns probleminhas de brinquedo para a gente colocar o pé na água, digamos, então aqui o primeiro exercício a gente tenta primeiro aprender uma função linear, só uma reta bem simples essa F1 com uma também rede neural super simples, se é que pode chamar de rede quando tem só um neurônio, e aí depois a gente tenta fazer a mesma coisa com função não linear, e essa é a primeira tarefa de vocês, a gente dá aqui um esqueleto para ajudar de como tem que ser essa rede, como montar e treinar ela, mas quem vai definir as camadas internas dela são vocês, então, ok, essa já é a primeira questão, aí na segunda a gente vai revisitar essas redes que vocês, essa rede que vocês montaram e a rede que a gente apresentou antes, e a gente quer que vocês brinquem um pouco com elas, né, alterar a função de ativação, mexer na loss, otimizador, e brincando um pouco, vendo como isso afeta o resultado da sua performance, e também ver a performance que consegue quando você está interpolando versus extrapolando os pontos, né, então é bem simples essa primeira parte só para entender como é que funciona, né, a API do Keras e conseguir montar a sua própria primeira rede simples. Aí aqui os próximos dois exercícios, eles, a gente dá um dataset de verdade, né, para vocês, ainda é um dataset meio de brinquedo, mas não são dados gerados para uma função, né, e o objetivo de vocês vai ser tentar prever com a sua rede se vai chover no dia de amanhã na Austrália ou não, e para prever isso, os dados que a gente fornece são os dados de temperatura, umidade, pressão atmosférica, dados relevantes, né, para saber se deve chover ou não. Então, para facilitar a vida de vocês, a gente já fornece algumas funções, uma função de, para visualizar os dados, então para gerar alguns plots e tals, só que antes disso vocês vão precisar escrever três funçõezinhas para montar meio que o pipeline, né, dos dados, então primeiro vocês vão dar uma função que vai carregar os dados, outra para processar eles, como sei lá, é, dropar, é, not a numbers, né, missing values, é, separar em teste de treino e tudo mais, e aí, como vocês fizerem isso, aí a gente vai poder visualizar os dados, e aí por fim, na questão quatro, a gente quer que vocês montem a rede do zero, a gente não está, dessa vez não está dando escalera, não está dando nada, e aí a gente quer que vocês montem a rede e façam do começo ao fim, tomando as decisões para você mesmo, de novo, testando, explorando, para chegar na arquitetura ideal para esse problema. Não que exista uma arquitetura especificamente ideal, mas, é, conseguir uma arquitetura que desempenhe, tenha um desempenho bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.